grande barbinha né atenção um problemas técnico esse vídeo ficou sem meu áudio eu irei dublar as minhas partes e eu gosto mais pra vocês aí pega leve nossa não vai tomar um espanco eu acho que não precisa gravar a tela não você começa assim o vídeo Matheus aí faz que nem quer vídeo em BR obrigado por assistir melhor não é melhor não é o chão é o chão para mim o chão eu sou João você é o chão mano pra gente ganhar isso aqui o peixe e o coxinha tenta jogando com a mão esquerda sem zoeira eu vou caralho esse jogo é muito tem tapete passou ele tem ele vamo vamo acreditar carai vambora voa de zero não de zero não voa friki dançado é só o Matheus matar três todo round e o Gabriel matar um e o outro eu garanto em meio eu vi que eu ia morrer eu corri traz para mim eu acho que tá caverna eu falei eu vou mentir não tava na tela do Douglinha e deu uma fraquejada não aqui eu vi o peixe viu a melhor eu não eu não imaginava que ele ia tá ali não eu assustei mesmo e aí aí e e aí e vai tomar e aí e aí e aí Liga. Boa. Um league e um mei. Meio. Moxinho meio. Três kit de fire aí. Boa. Eles falam assim, vamos deixar eles ganhar uns roundzinhos ou pelo entretenimento do Matheus e depois nós viram. Tá vendo? Tá vendo muito. Dá pezinho. Dá pezinho aqui, Matheus. Aqui ó. Três alvos e meio. Não vi, viu? Pezinho roubado, velho. Cuidado L aí, viu? É, palácio. Pô, vilho. Palácio. Quem quer que pega a W? Opa, peguei, peguei, peguei. E aí cê mata? Você nem morreu ainda. Não, não, não. Ui, ui. Eu morri no último roundzinhos. Tem mercado já. Boa. 3x2. Ele tá na janela do mercado. Nossa. Tô vendo? Tô vendo? Nu. Matou malaca. Vou forçar tudo, Matheus. Eu tava com o 850. Tá indo no mercado aí, cuidado. Ah, tá. Ah, pegou. Tá. Nof. Ai, Costa. Caralho. 2x2, hein? Nem armei na liga, Matheus. A gente tá pra trás. Na frente da caixa de fogo, na frente da caixa de fogo. Ah, nem o Matheus. Não dou conta de mim. E aí? Oi, meu chapa. Nossa. Ai, eu assustei pra caralho. Tava na sua tela, velho. O Yuri totalmente aleatório. Pareceu, oiê. Serandinha? Vai meter serandinha mesmo? Serandinha, senão vai morrer uns quatro no meio, vai não? Vai não, agora. Tá tendo esse perigo. Por que ele não vai matar quatro? Pegou, morreu. Ai, gente, calma, é eu. Vai, vai. Toma, toma. Lalalala. Vai. Vai. Achei, hein? Tá na AB. Planta na frente da default. L, tá L. L. Joguei adulto. Basta passagem, Matheus. Ô, Matheus, ele tá no L. Loura de cavalo. Caímos na cirana. Ah, eu tô seco, gente. A gente flechou com muito ele do bonde. Hum, comecei, comecei. Fiquem com a mara aí, ó. Fiquem com a mara aí, ó. Eu só tava tentando posicionar, mano. Eu tava tentando posicionar, tá ligado? Que falava que tinha em CT. Falei, nossa, eu não posso dar a cara de qualquer jeito. Aí eu dei um passo pra trás pra eu não morrer igual o bonde. Pra ver. Pera, seu peixe. Parecia o L. Arraspring, arraspring, arraspring. Os dois sanar, os dois sanar. Cuidado, hard. Mercado. Boa. Mercado, acho. Django. Boa. Death out. Um pouquinho mais pra frente, senhor. Puxei. Metrolat. Desagorda, então. Sai na cozinha, cara. Olha esse. Ah lá, eu tirei 90 do Yuri. Eu acertei no inteiro. Cuidado aí. Alguém dá uma olhadinha. Passei ele. Passei ele. Passei ele. Passei ele. Passei ele. Forest. Tem base, 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 base. Mata o Forest. B é nossa. Toca a C4A na puta parede. Uau. Boa, mano. O último mercado. É, hoje eu tô nas costeiras aqui. O cara tá bem, ué. Olha o galera. Não sei, mano. Eu tô falando que eu não tinha visto a animação da C4A não. Eu sou fã do chiclete que não dá mesmo. Ah, eu ia na faca. O desgraça fica correndo. Ai, eu não... A era do medo acabou. A era do medo acabou. A era do medo acabou. É, voltei o medo. Voltou o medo. Voltou, hein. Puta merda. Só o palácio, hein. Boa. Oh, foi mal, mano. Eu ia rushar a caverna, hein. Caralho de flecha. Boa. 5x3, gente. Calma. Cuidado da areia. Cuidado da areia. CT, CT, CT. Cima do... CT areia. CT areia, 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 areia. Ah, vou socar a caverna. Eu oubi, não é? Não, A. O coxinhão fica B, wei. Matou já. Ah, Douglas. Vai catar coquinha. Ah, isso aqui é IB. Ah, uuuh. Eu oubi, eu não quiser. Corvo, é todo mundo falando A, todo mundo na A, wei. Ah, merda. Não, se quiser. Tô no L, tô no L, tô no L. Espera ele pular. Não, ele tá no Moscou. Ah, tá no Moscou, tô no Moscou. Você vai pegar ele, você vai pegar ele de lado. Demorou muito pra vir no CT. Demorou muito. Tá aí dentro do bondo, dentro do bondo. Desmocou. Será que você tá aí? Defusando, defusando. Clicou. Ganhamos. PORRA! VAMO! 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 VAMO, CARALHO! Você tá de mesmo? Eu não perco mix, não, caralho. Eu não perco merda, não. Ah, o João. As engenharia de CS é muito dura. Ah lá, esse jogo que eu perdi pro baleiro, meu Deus. Pô, deixa eu te falar uma coisa, não. Eu não perco mix. Sabe o que é que superou aqui? O poder da amizade. Esse time joga junto todo dia aqui, ó. Ó, eu fui amassado pelo baleiro, velho. Ia ser inscrito de canal, a Valve tem escolhido o Steam, velho. É, sabe de tudo, velho. Não sabe de alguma coisa, né? Tchau, tchau.